Eê Pedrão, pra levar elas pra balada agora, só se for no Pix, hein Elas só querem os aú e os ladão da quebrada Esse é o DJ Pedrão da 10 Várias garrafas de gin, camarote de assalceiro Na região de jovem puta presença Escolha a dedo, terra dos que faz dinheiro Em São Paulo nós comanda Vários dias na revuca, tacando nas cavalondas Joga a bala que é laçanha Hoje o set que te banca Com as nota no console até fala que me ama Mas nós não se apaixona As puta nós quebra e manda Na terra dos que tem muito, os bigode proporciona Calma, calma, calma E aí DJ Pedrão da 10 Vou falar pra ela os requisitos dos artijens Calma, calma, calma Requisito dos artistas Silicone e maquinha Tu quer piquis ou presente? Pede lá pro Jabila As apostas na avenida Zona Leste nós que manda Mas nós não tem apaixona As puta nós quebra e manda Na terra dos que tem muito, os bigode proporciona Mas nós não tem apaixona As puta nós quebra e manda Na terra dos que tem muito, os bigode proporciona